Olá amigos do YouTube, eu não ia mais falar sobre Morel Felipe, mas diante do último vídeo que ele postou, eu sou obrigado a fazer uma curta reflexão sobre as falas dele neste último vídeo, ou melhor dizendo, a introdução deste vídeo, que eu só vi mesmo o início, o resto já para mim já foi o concluinte, porque ele já foi definitivo no início do vídeo, então eu pensei, não dá para ficar perdendo tempo ouvindo até o final coisas que, por favor, respeitando a diversidade de opinião, mas a coisa me pareceu muito perigosa. Ele diz no seu último vídeo, ele faz três afirmações, aliás, quatro, quatro afirmações. Jesus não é o governador espiritual da Terra, ele também não é um Espírito superior, e ele também não é Deus. Dessas quatro, a última que eu falei, até realmente Jesus não é Deus. Estamos de acordo. Agora as outras três questões que ele propõe, com todo respeito, eu não sei o que ele fez em ser espírita durante tantos anos, porque ele não aprendeu absolutamente nada de Espiritismo. Ele aprendeu alguma coisa de Espiritualismo mais geral e tal, aliás, Espiritualismo é tão amplo, tão bonito, mas Espiritismo não entendeu nada. Porque, eu disse que eu como moral, mas eu sou obrigado a dizer isso. Você não entendeu nada do que está lá no livro dos Espíritos na primeira parte. Aliás, você mesmo questiona a validade das obras básicas, da doutrina espiritual. Primeiro lugar, que assim, eu não entendo, eu não consegui entender, não tive essa resposta. Se ele contesta o conteúdo da doutrina espírita, ou se é o movimento espírita. Não é uma coisa muito clara. Mas tudo bem, eu não vou ficar aqui provocando, só que eu vou trazer a minha reflexão. Então, se Jesus não é um Espírito superior, bom, por que ele não entendeu o Espiritismo? Por quê? Se ele entendesse o Espiritismo, ele saberia que Jesus é um Espírito superior, porque Jesus é um Espírito mais antigo que nós. Portanto, ele é um irmão mais velho que está cuidando do planeta. Espiritualmente falando, né? Como se fosse aquele irmão mais velho que cuida dos outros irmãozinhos da família. É o que acontece. Então, dizer que Jesus não é um Espírito superior, que ele não é governador da Terra, eu não sei onde que ele pode provar que Jesus não é governador da Terra. Tem algum documento provando? Eu vou fazer que nem o Pedro Peiteira, aquele personagem da escola e do professor Raimundo. Eu quero provas. Certidão com a assinatura de Deus, dizendo que Jesus não é o governador da Terra. Tem? Não tem. Foto. Pode ser uma foto preta e branca, mostrando Jesus nesses becos aí e fazendo coisas, vamos dizer assim, imorais. Tem? Ah, não tem. Então não me vem com churumelos. Tu podes não ser mais espírita, eu te dou todo esse direito. Tu pode não querer ser cristão, mas não use o termo questionar, e é isso que eu vou dizer, para criar fatos midiáticos, para criar views no YouTube. O que me parece, e aí eu vou dizer uma coisa, e eu, inclusive, tem lá na tua página, eu coloquei isso. Muitos espíritas colocaram, e apontaram que você estava vivendo um processo de obsessão. E eu acho hoje, analisando os teus vídeos, não vi todos, mas é o que eu vi, eu acho que é uma auto-obsessão. Tu pode ser muito bem articulado, ter uma voz maravilhosa, ser um cara inteligente, ter lido muitos livros, mas isso não lhe dá a condição de tu achar que pode falar qualquer coisa, sem ninguém te questionar. E eu não estou aqui, para desmerecer você, muito pelo contrário. Tanto que eu digo, tem total direito, tem total direito de não ser mais espírita. Total direito. Agora, querer criar um canal no YouTube, para ficar, trazendo questionamentos que não são questionamentos, são afirmativas, de coisas que você leu em A, B, C ou D, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um estudo organizado pelo YouTube, e traga-se a leitura das obras básicas do Espiritismo, e questionemos o que ali tem ali dentro que pode ser modificado, ou que pode ser relido. Porque, ficar nessa discussão de que eu vou provar que o Espiritismo, não sei o que, tá, e aí, tu tem a leitura das obras básicas? Ah, não tem. Quer dizer, claro que tu fez a leitura das obras básicas, mas tu não está, tu está te pautando, que bom, eu vou questionar o Espiritismo, mas não com o Espiritismo, questionar o Espiritismo, usando, sei lá, sabe-se Deus o quê? Né, eu sei que tu tem uma boa, uma boa bibliografia e tal, eu acho, assim, para nível de reflexão, interessantes algumas questões que tu fala de reencarnação, não concordo, mas eu acho que seria interessante em ti olhar, não é interessante, é um ponto de vista diferente. Agora, uma coisa é você expor ideias, outra coisa, Marel, é você querer causar, e eu, sinceramente, lastimo muito isso, e lastimo muito quem fica comentando, porque daí gera coisas, tentando refutar, não dá, eu, sinceramente, eu lastimo por ti, Marel, e lastimo por muitos aqui que vêm para as redes sociais e vêm falar coisas sem domínio, não é o teu caso, tu tem domínio do que tu está falando, só que eu acho que tu está te perdendo, não pela falta de conteúdo, mas pelo excesso de conteúdo que talvez tu tenhas e um pouco de vaidade, tem muita vaidade na tua fala, eu sou caro, eu conheço, tu pode conhecer, só que assim, Marel, com todo o respeito, a gente já tem que ir devagar, e eu acho que tu estás indo longe demais em algumas considerações tuas, tem total direito de fazê-las, a responsabilidade é tua, mas eu tenho total direito aqui no meu canal de dizer que não dá para concordar com o que tu fala, só para concluir, eu quero dizer outra coisa, ter views no YouTube não é o meu objetivo, o meu objetivo é ter qualidade, que eu tiver uma pessoa que me assista, se essa é uma pessoa que me assista em qualidade, em conteúdo, eu estou dentro, agora ter muitos views de gente idiota, com todo o respeito, muito obrigado, tá, então, eu não preciso ser antipopular mesmo em alguns momentos, embora eu seja popular, porque eu acredito que a gente tem que ter conteúdo, e eu acredito também que a gente tem que ter respeito pelo pensamento dos outros, e eu acredito também que a gente tem que ter coerência nas nossas falas, é uma coisa que eu não estou vendo nos teus vídeos como moral, eu não sei o que aconteceu no ser espírita que tu fazia parte, mas alguma coisa aconteceu, tem um mago aí no meio, e aí, bom, tu tem mago com o direito espírita, e aí tu vai atacar o movimento espírita? Não, tu pode criticar o movimento espírita por ações erradas, aí estamos juntos, você pode dizer que a doutrina espírita tenha coisas dentro das obras, que de repente possam sair revistas, vamos analisar, mas fazer vídeos questionando de fato, com qualidade, no sentido de tu pegar a obra e ler a obra e questionar a obra. acho que seria muito mais produtivo do teu canal do que tu simplesmente fazer falas, que se tornam, na maioria das vezes, com todo respeito, parece assim, parece o Valdo Vieira, vou fazer aquela referência que tu fez em um vídeo teu, né, tu vem com o chapéuzinho, que era um cara interessante, inteligente, mas que tinha uma questão de ego aí muito forte, e aí não funciona, por mais que seja brilhante, e isso que o Valdo foi um cara que contribuiu muito, mas, ele tem que ser, essa nó, essa coisinha mal resolvida do ego, eu acho que tem que resolver o teu ego, não está bem resolvido da coisa, pelo menos é a minha visão. Obrigado amigos, descubra se eu me estendi.